Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo Vocês gostando, dá aquele likezinho, aquele joia, podendo comentar, críticas, elogio, é tudo aceito no canal Você gostando, se inscreva, valeu? Mais uma vez aí, mostrando um videozinho, daqui é a outra parte aqui do terreno que eu estou fazendo a limpeza Eu vou demolir esse muro aqui de fora a fora, do outro lado aqui também Entendeu? Aquela trave ali vai sair, essas traves do campo que vai sair, é um campo que tem aqui Aí eu vou destruir, já comecei a destruir aqui o muro, entendeu? Aí eu vou fazendo aqui, e conforme o serviço for desenvolvendo, eu vou mostrando pra vocês, valeu galera? Daqui a pouquinho eu volto com mais um trecho do video aí, um abraço hein? Fala aí galera, voltando com o video aí Não tem nada, não tem nada Voltei com o video aqui, eu acertei a tubulação de gás, o rapaz fez a marcação do terreno O terreno aumentou, tá vendo no canto lá? Tem um tubo de gás aqui, do lado de cá, tá vazando muito, entendeu? Aí eu parei a escavadeira lá embaixo Parei a escavadeira lá embaixo, só aí mexeu um muro, eu acho que tava presa a tubulação No muro, na base do muro embaixo, ninguém avisou nada, entendeu? Daqui a pouco eu volto com o video aí pra mostrar pra vocês o que aconteceu Fala aí galera, dando continuação ao video aí Tô quebrando as estruturas aqui, antigas né? Aí ele pediu, o encarregado aqui pediu pra mim quebrar esse muro Esse muro aqui, primeiro aqui, todo sujo né? Só que eu comecei a quebrar ele, rapaz Ali na estrutura ali, ó Tá descalçando o muro de trás, o outro muro né? Terreno vizinho aí, aí ele pediu pra mim tampar de novo Pegar agora essa sujeira e encostar nele Pra ele não desmoronar, pra ele ver o que ele vai poder fazer E mandou parar o corte desse muro Esse muro de derrubar ele todo Do lado de lá, houve o problema do gás Tem uma equipe lá, ó, com engenheiro, encarregado O dono da máquina aqui, tá lá Por quê? O tubo de gás, ele tava concretado Junto com a sapata do muro velho A empresa mandou Falou, não, pode derrubar Tem problema não Eu derrubei, limpei aquele muro todinho ali, ó Chegou lá no canto quase finalizando a obra Que é o final daquele tapume lá, branco lá em cima O tubo tava preso no concreto Aí na hora que eu puxei o tubo quebrou Aí eu vou finalizar aqui Acertar ali no canto ali Encostar o material e vou começar a quebrar aqui essas paredes Valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí com continuação o vídeo aí Um abraço Aí galera, voltei em continuação o vídeo aí Mostrando pra vocês Eu tô destruindo aqui o galpão Uma estrutura velha que tinha aqui, né Eu parei ali o corte do muro E vim pra dentro aqui dessa estrutura braba aqui Pra eu poder quebrar ela, entendeu? Aí tem que desfazer essas paredes todinhas aí, ó Vou mostrar pra vocês aí Tem que ficar derrubando tudo, ó Chega aqui, ó Derruba tudo Entendeu? O serviço aqui é isso aí Destruir Destruir Valeu galera? Daqui a pouco eu volto aí Mostrando como ficou o serviço aqui Um abraço, hein Valeu galera? Finalizando esse vídeo aí Mostrando pra vocês, ó Foi feito Ali no canto ali uma demolição Eu destruí aqui O prédio que tava ali Entendeu? E agora vou Fazer depois outra etapa Do Da obra Valeu galera? Mostrando pra vocês aí Um abraço aí Eu fui lá